Opa, mais um! Matei! Ai, caraca! Só tem eu agora, hein? Opa, galera! Aqui é tudo bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minas Gerais de Bloqueação e estou aqui com o Brick e os Nandes! Olá, espectadores! Brick, presente! Gente, depois de falar muito desse projeto dos criadores do Mini World aqui dos Nandes, né? Dos criadores dos Nandes, nós, enfim, desenvolvemos, criamos o nosso primeiro mapa! E depois, quando esse vídeo for lançado, né? Que vocês estiverem vendo esse vídeo, esse mapa será liberado pra vocês, tá bom? Vocês poderão jogar, se divertir e logo, logo também terá outras coisas mais pra vocês se divertirem. E aqui, galera, tem regras, tem tudo mais, tem um monte de coisa que também coloquei, colocamos ali de informações. Vocês entram no mapa, uma dica que eu dou, carregue o mapa primeiro, porque tem muitas miniaturas e isso demora um pouco carregar. Quem é o dono do mapa não vai ter problema, mas quem entra precisa de internet, uma internet um pouquinho melhor e também é porque o servidor do Mini World demora um pouquinho mais, né? Por causa disso. E aqui tem todas as regras. Se você é BR ou PT e tem interesse em fazer parte da equipe Nandes de construção, entre no Discord, discord.gg.nandaplay. Estamos querendo trazer mapas melhores brasileiros para o Mini World Bloque Arte. Ficaremos muito felizes em ter pessoas capacitadas que saibam construir, enfeitar e fazer gatilhos. Principalmente que... Eita nóis! Eu escrevi mais coisas, só que faltou. Agora que eu vi isso. É! Eu tinha escrita, só que não coube. Eita nóis! Aí tá aqui, galera. Deixa o seu like. O criador do mapa é 70, 31, 33, 79, que é justamente essa conta que eu estou, que não é a minha, tá? É a conta da equipe Nandes. Vocês podem ver... Se eu escrever aqui, ó. Oi! Vai aparecer equipe Nandes. Mapa criado pela equipe Nandes. O canal também... Apoiadores do canal Playcraft. E também todos os Nandes que eu falei... Quer dizer, não falei, né? É... Que eu vou falar no vídeo aí, futuramente, tá, galera? Quem quiser, pode ver. E aqui, como é que funciona? É um esconde-esconde dos Simpsons. O assassino tem que matar todos. Se ele matar todos, vence. E os inocentes têm que esconder e esperar até o tempo acabar. São 10 minutos de tempo. E que vença... Ou melhor, enquanto isso, a galera tá fazendo um parkourzinho ali. Quem consegue? Que vença the best! The best. E aqui, no nosso inventário, galera, tem uma rosquinha. Aquela rosquinha do... Rosquinha não, é um donut. Dos Simpsons. E a gente clica aqui pra teleportar até a casa. A casa aqui, galera... Ok, pra vocês verem. É bom vocês virem pra cá pra carregar o mapa, que fica melhor. Aí dá pra vir aqui, teleporta aqui e volta pro lobby. Então, bora! Começa! Uma pessoa já saiu. Beleza. Pode entrar depois também, porque... É... Deixei liberado pras pessoas entrarem depois, porque tem muita gente que buga. Vai ser ruim pro assassino, mas... Ok. Vem, amore! Adivinha quem é o assassino? Você! Eu! Nossa, gente, vocês viram? Entrou assim... Uau! Tem perfeito, muito top. Eu vou falando isso porque... Porque, né? Porque... Porque a gente fez um negócio bem feito. Olha aqui, gente. Tem todo esse lugar aqui, cheio de terror. A galera tá carregando lá. Tem essas... Aqui, ó. O Homer e a Margaret. Amor, só. Só que eu sou assassina. Eu vou lá entrar na casa dos Simpsons e acabar com todo mundo. E vou... E vou encontrar invasores dentro dessa casa, né? Falar a verdade. Agora... Chegou o momento. Chegou o momento de matar a galera, que eu não faço ideia de onde elas estejam. Porque elas vão nascer aleatoriamente no mapa. Cadê? Vamos ver. Vix! Vix! Caraca, eu tô escondidíssimo aqui. Peraí, eu vi uma pessoa correndo ali. Eu estou escondidíssimo por aqui, NandaPlay. Eu vi alguém... Peraí, a janela é essa. Eu vi alguém escondendo por aqui. Cadê? Cadê? Cadê o cara que eu vi? Eu vi uma... Ó. Ó. Alguém se transformou. Tem os morphs aqui, galera. Por isso que tem todas essas coiseiras aqui no chão. Porque tem morph. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso... Ai! Eu posso fechar isso aqui? Pra ninguém passar por aqui, sabe? Hehehe. Eu tô até vendo o que ela tá fazendo. Ó, 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 ó. Um bugado aqui. Um bugado vai sair do meu time. Com licença. Eu sei que... Eu sei alguns lugares secretos, então eu já vou passar. Quero ver se a galera tá por aqui. Ih, pelos lugares secretos. Eu nem conheço esses ainda. Pelos lugares secretos. Não vi ninguém aqui. Opa! Já tá me ajudando! Já tá me ajudando o cara! Ai, sim! Já matou! Ai, ai. Eita, a galera tá saindo. Só tem você, Brick. Será? Não, tem eu. Acho que tem mais um, não tem? Se escondendo? Deve ter bugado pra eles. Aí eles entram de novo. Não tem problema, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém, porque já que você não sabe, eu tenho que encontrar você de alguma forma. Bom, eu estou escondidinho. Se você me achar, é mérito mesmo, porque tá complicado aqui a situação, hein? Tá, eu tenho uns lugares que eu sei que dá pra esconder, só que eu não sei se você vai esconder esses lugares. Mas tudo bem. É, não tem ninguém aqui. Tá, é... Nossa, pior que a diferença, são sete minutos pra tentar. Galera, não se esqueçam de apoiar, deixando o like no mapa, que isso ajuda a mais gente também ver, e mais gente também ver assim, nossa, que mapa da hora. Vamos tentar também fazer algum mapa também profissional, assim, mas... top, isso incentiva muito a galera, ok? E também valoriza muito o nosso trabalho, que a gente se dedicou pra fazer isso aqui por três semanas. Direto, todo dia, né? Três semanas. Três semanas. É, realmente, bastante trabalho que deve ter dado, imagina só fazer isso tudo aqui, né, Nando? Nem me lembro os gatilhos do trabalho que foi. Opa! Ah, não, não tem, não tem, não tem. Pensei que tinha alguém aqui. Ah, meu Deus. Caraca, eu tô começando a sentir medo já, hein, Nando? É, o problema é que eu não entrei na casa ainda. Eu tô olhando em outros lugares. Ai, meu Deus do céu! O legal, galera, é que assim, tipo, as pessoas vão se esconder, a gente tem que saber qual que é o item que ele se transforma. Às vezes o Brick nem se transformou, ele se escondeu em algum lugar. É. Ó, ó, ó! Animação, animação, animação! Que louco! Imagina você andar numa casa dessa assombrada. É porque os Cipson saíram daqui e a casa ficou o quê? Assombrada! Nando tá no banheiro, Nando? Ou seja, você tá num lugar que dá pra ver. Ah! O único lugar que eu sei que dá pra ver é aqui. Alguém se transformou por aqui. O problema aqui... E se a pessoa se esconder num lugar que não tem como bater? Será que tem como fazer isso? Tem como fazer isso? Acho que não, hein? Eu senti que eu tava perto. Opa! Matei mais um! Ai, meu Deus! Tava bem esconderizinho ali! Destransformando! Eu só sei que meu... Eu só sei que meu esconderijo... Ah! Tipo assim, o meu bicho ali, ele se transforma muito rápido! Ah, é? É. Por isso mesmo, porque senão vai ficar muito difícil pro assassino. Pro assassino achar, né? Meu Deus! O cara apareceu ali do nada? Como assim? Será que ele... Pera, ele descobriu que eu tava no banheiro. Como ele descobriu? Ou ele tá num local que ele consegue enxergar tudo? Que é bem provável. Que ele consegue ver tudo. E aí, eu tenho que descobrir! Tô deixando tudo aberto que fica mais fácil. Eu acho... Aqui não tá. Aqui não tá. Uma brisa aqui. Já que é assim? Hum... Eu já vasculhei tudo ali. Deve estar... Pera aí. Opa! Matei mais um! Ih, deu ruim. Matou? Será que ele passou pra cá? É um lugar que talvez ninguém desconfiaria. Não sei. Ih, agora eu não faço nada de onde é que você tá. Não. Ai, meu Deus. Tô me escondendo bem, hein? Tô durando bastante no game. Fala, Serena. Falta quem será? Três minutos e pouco. Falta o Nuno. Falta o Nuno? Ah, já sei um lugar que eu não fui. Onde? Poxa! Morreu, Nuno! Morreu! Ah! Só falta eu agora. Entra aí, mocinha. Entra aí. Entra aí. Não, você tá lento. Só tá lento. Ixi. Pior que aqui não tem nada. Só porta. Opa, mais um! Matei! Matei! Ai, caraca. Só tem eu agora, hein? Matei. Ok. Onde será que o Brick tá? Ele não vai tá num lugar fácil. Opa! Ai, não! Não tem outro! Não tem outro! Galera, que doideira! Ah, tu viu? Eu tava o tempo todo ali. Nossa! Galera, não se esqueça aquele likezão. Apoia aí bastante. Que pode ser que tenha mais vídeos de esconde-esconde. Quem sabe, dessa vez, não vou ser assassino. Vou ter que esconder e procurar. Quem sabe o Brick assassino. Bom, é isso, galera. Apoia aí. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. E fui! Valeu!